Imagina que eu estou com esta máscara de Venturi em uma situação de clínica médica e prescrito nebulização. E a nebulização, como todos vocês sabem, ela é feita dessa forma aqui, certo? A nebulização pode ser feita com oxigênio ou com ar comprimido, mas isso não quer dizer que se é feita com oxigênio, eu vou receber oxigênio igual estou recebendo por aqui. A questão é, eu não posso parar de receber oxigênio por aqui e preciso fazer isso aqui. Logo, o que esse fabricante fez? Esse é o suporte do diluidor, coloca aqui, você não precisa mais de ti, dessa máscara, você coloca aqui e você vai ter o que? Oxigênio chegando por aqui, nebulização chegando aqui e tudo chegando aqui na face. Gostou? Tudo isso e muito mais você encontra no meu curso de oxigenoterapia, Oxi Essencial.